Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela quer se envolver com o envolvido Quer se envolver com o criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se envolver com o criminoso Vai sua puta, vagabunda Sarra no menor que tá de glock na cintura Então vai sua puta, vagabunda Sarra no menor que tá de glock na cintura Então sarra no menor, sarra no menor Sarra no menor que tá de glock na cintura Então sarra no menor, sarra no menor Então sarra no Juanzinho Então são noko, são noko, são noko as menghas nasc觀as? Todos são noko as menghas nasc vocalizadas Sarra no menor, quem tá de glock na cintura então faz só puto, vagabundo Sarra no menor, quem tá de glock na cintura então sarra no menor Sarra no menor, sarra no menor, que tá de glock na cintura então sarra no menor Sarra no menor, sarra no Juan C.M. Então sarra no menor, sarra no menor, que tá de glock na cintura então sarra no menor Sarra no menor, sarra no Juan C.M. Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Ela quer se envolver com o envolvido Quer se envolver com o criminoso, ela quer dar pra bandido Quer se envolver com o criminoso Faz sua puta, vagabundo, sarro no menor que tá de glóga na cintura Então faz sua puta, vagabundo, sarro no menor que tá de glóga na cintura Então sarro no menor, sarro no menor, sarro no menor que tá de glóga na cintura Então sarro no menor, sarro no menor, sarro no rua ZN Então sarro no menor, sarro no menor, sarro no menor que tá de glóga na cintura Então sarro no menor, sarro no menor, sarro no rua ZN Então, não tô é sua puta, vagabundo, só não é não quem tá de golpe na cintura e então faz sua puta, vagabundo Só não é não, só não é não Só não é não, só não é não Só não tem recommend Só não tem secondo Só não tem anybody Dão dese変